Oi pessoal, eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer pra gente refrescar o nosso dia nesse calorzão. Tá na época de manga, na verdade tá no finalzinho da época, né? Então, eu tenho aqui as minhas forminhas de picolé, mas se você não tiver, pode fazer em sacolinha de chup-chup, sacolé, como vocês conhecerem aí onde vocês moram. Eu vou usar duas mangas dessa orinha pequena, não sei como chama aí onde vocês moram, mas pode ser a manga que vocês preferirem e meia xícara de leite. Eu vou fazer só com a manga e o leite, com o próprio doce da manga, mas se quiser pode pôr açúcar, um pouquinho de açúcar ou demerara ou comum ou mascavo, é a critério de cada um, tá? Então é simples, só dois ingredientes. Então, vamos lá! Terminei, deixei um pouquinho sem chegar até a borda, porque quando a gente pôr a alcinha aqui, a gente vai puxar o palitinho, vai dar uma subidinha, tá? Aí é só tampar aqui e levar para o congelador. Quem quiser fazer em quantidade maior, gente, é só aumentar a quantidade de manga, de leite, né? Pode tomar de vitamina com gelo também, fica bem bom. Então vamos levar para o congelador. Vou fechar aqui direitinho com as duas mãos e depois eu mostro para vocês como ficou o resultado. Olha, gente, tá pronto! Eu deixei de um dia para o outro no congelador, mas pode deixar só algumas horas que já vai estar bom, tá? E aí, para tirar daqui de dentro, eu vou só passar debaixo da água um pouco, que solta. Eu vou fazer isso, que eu tô com a mão só e mostro para vocês. Olha que lindo, gente! Muito lindo, muito refrescante, né? Que cor maravilhosa! Eu espero que vocês tenham gostado e façam. Até o próximo vídeo!